Bom, bem-vindo novamente. Chegamos ao capítulo 4. Acho que agora sim deve ser o capítulo que você está mais ansioso para assistir, que é a aposentadoria com ações. Praticamente o que o curso ensina, como se aposentar com ações em 15 a 20 anos, com salário digno de presidente de empresa, esse capítulo já começa falando da Bolsa de Valores e o que realmente você acredita que veio aprender nesse curso. Então vou começar esse capítulo falando uma frase muito importante para você refletir e refletir junto comigo, que é, marque tão aí, a falta de dinheiro é a raiz de todos os males. Esse curso vai te ajudar com a falta de dinheiro, então teoricamente você vai evitar todos os males da sua vida, que o dinheiro pode ajudar. Não é tudo que o dinheiro pode ajudar, mas com certeza é quase tudo. Tem outra frase do Paulo Samuelson, investir deve ser mais como ver a tinta secar ou assistir a grama crescer. Se você quer adrenalina, pegue 800 e vá para Las Vegas. Nenhuma parte do livro eu vou ensinar alguma coisa que você vai ter êxtase de adrenalina. Na verdade, os capítulos anteriores que eu escolhi foi, por causa disso, juros compostos, leis do ouro, eles se pagarem primeiro, eles mostram que não tem adrenalina, que é chato, mas que é sem erro. Tem que esperar 15 a 20 anos, mas sem erro. Então você tem que colocar na cabeça que pode ser chato, não tem adrenalina, não é um jogo. Se você quiser jogar, vai para Las Vegas ou algum lugar que se faz apostas, não na bolsa de valores. O dinheiro é um mestre terrível, mas um excelente servo. PT, Barnum, se você usa juros compostos, usa tudo isso que foi aprendido nos capítulos anteriores, o dinheiro é seu servo, seu escravo. E você é o mestre do dinheiro, mas se você não souber nada disso que eu ensinei nos outros capítulos, o dinheiro será seu mestre e ele não é legal com você. Ele vai te escravizar para o resto da vida. Então, ainda bem que você fez esse curso, você está aprendendo a importância dos juros compostos e te mandar o dinheiro trabalhar para você e não ao contrário. Então, outra frase do Benjamin Flanking, se você homeneia ser rico, pense em poupar assim como você pensa em ganhar dinheiro. Então, como a regra do ouro que eu falei nos capítulos anteriores, poupar antes de gastar, poupar antes de ganhar. Não adianta você querer ganhar para poupar, que nem ganhar na loteria para pagar dinheiro, não vai nada. Além de perder tudo que é estatisticamente provável, você não vai poupar nada, porque o cérebro não vai deixar, porque não é assim que a gente funciona, a gente somos humanos. Então, poupar é o segredo. Investir, que é ganhar dinheiro depois. Então, pense nisso. E tem outra frase, estou lá, o Tzu, uma jornada de mil quilômetros, preciso começar com um simples passo. mil quilômetros, eu diria vinte anos. Para começar uma jornada de vinte anos, você tem que começar fazendo um mês, depois um ano, depois cinco anos, dez anos, quinze anos e vinte anos. Não tem atalhos. E mais uma frase, a última, eu prometo, o simples pode ser mais difícil que eu compreste. Você precisa trabalhar duro para limpar seus pensamentos, a fim de alcançar a simplicidade. Mas vale a pena, porque uma vez que você chega lá, pode mover montanhas. Então, o simples pode ser mais difícil que eu compreste. É exatamente esse gosto, como se aposentar com ações. A pessoa acha que eu vou fazer umas contas malucas, que eu vou falar o segredo de você apertar um botão e enriquecer amanhã. Mas não é assim, não. O simples, na verdade, é poupar e investir em juros compostos e em ações. Esse é o simples, é tão simples. Você tem que esperar durante muitos anos, não tem segredo. Mas as pessoas querem complicar, querem fazer um complexo, quer achar que o dinheiro é mais importante que o tempo ou com tudo que eu falei aqui, mas não é isso. O simples funciona. Faz o que eu tô falando nesse curso, que é simples, que funciona, não tem erro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.